Eu fico até pensando, doutor, doutor, tu ganharia esse Big Brother? Não, não quero. Sabe por quê? Eu vou, 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 coro meu argumento e você faça sua justificativa. Ganha o Big Brother, quem sabe se vitimizar, porque os outros vão atacar, vão pra cima, vão xingar. Tem muito isso do Big Brother, já tá no 24, 24 de Big Brother, né? Então, tem muito isso. E o Efraim, gente, você já deve ter visto vários vídeos do Efraim, gente, o que é do celular dele, vai pra cima dele. O Efraim nunca, nunca já apoiou de político, foi de matéria. Nunca revidou, nunca levantou a mão, nunca gritou. Esse rapaz aqui, eu acho, se você entrasse no Big Brother, ganharia o Big Brother. Aliás, eu vou fazer a minha inscrição com ele, porque agora é duplo. Olá a todos, estamos de volta com mais um Polêmicas com o Efraim Ribeiro. Só lembrando, assine Zap do Efraim Prime. Porque no Zap do Efraim Prime tem o quê, doutor? Tem informação. Na hora que acontece. Na hora que acontece. Só lá. É o único local de todos os veículos em preso Piauí que a informação está lá em primeira mão. Seja lá no topo. Nosso tema é Davi, campeão do Big Brother. O que você acha, doutor? Merecido. Eu acho que a gente tem razão, porque ele é um pouco... Ele é autoritário. Tem algumas nuances de habilidade, de questão de, às vezes mesmo, o conceito de não respeitar a questão da mulher. Isso é normal. Só que é um... Os heróis não são perfeitos. Mas ele é muito bom. É até cultural, porque ele é um jovem e fala assim, né? Cala a boca, né? Eu ouvi algumas coisas, ele fala assim, cala a boca, cala a boca. É uma mulher... E ela se sente... Afendida, é. Eu vi alguns vídeos dele, que é a cultura dele de falar. Ele é de Salvador, é da Bahia, do Nordeste. E ele fala como a gente fala aqui, às vezes um pouco rápido. E o... Aí outros... Aquela cantora... Aquela... A Vanessa. A Vanessa Camargo, quando ela estava lá. Que é um pouco desse partido. Ela teve uma discussão com ele e ela... Ela ficou... Virou muito... Ficou muito pessoal. Muito pessoal. E aí... Aquilo ali fez ele crescer. Acredito eu, pelo que eu vi, doutor. Porque ele fala, como você disse aí, nem todo herói tem... É tudo, é só qualidade. Não tem o defeito dele. Mas só que o defeito dele ficou muito pequeno para o que ela fez, né? Outra coisa, ele tem... Tipo assim, ele não fez uma maldade contra ela. Ele é o... Ele tem 20 e... E é de uma inteligência arrasadora. Ele é jogador, lá no Big Brother. Jogador, jogador... Eu fico até pensando, doutor, tu ganharia esse Big Brother, sabe? Não, não, cara. Sabe por quê? Deixa eu... Eu vou... Eu coloco um argumento e vou ser... Eu faço a sua justificativa. Ganha o Big Brother, quem sabe, se vitimizar. Porque os outros vão atacar, vão para cima, vão xingar. Tem muito isso do Big Brother. Já está no 24, 24 de Big Brother, né? É. Então, tem muito isso. E o Efraim, gente... Você já deve ter visto vários vídeos do Efraim, gente que quebra o celular dele, vai para cima dele. O Efraim nunca, nunca já apanhou de político, para ele matéria. Nunca revidou, nunca levantou a mão, nunca gritou. Esse rapaz aqui, eu acho que se entrasse no Big Brother, ganharia o Big Brother. Aliás, eu vou fazer a minha inscrição com ele, porque agora ele é dupla. Ele é a Efraim. É o seguinte, tem uma, as pessoas, de volta de algumas pessoas, que são afim de outras, não. Tem umas, no meu caso, foi assim, foi bem feito, mas, não, na verdade, as pessoas não têm... Mas quem fala isso, tem inveja de você, quem fala isso, quer o seu mal por algum motivo. Porque, assim, você, gente, o Davi lá, agora ele é uma figura pública, mas ele não era famoso, ele não era conhecido. Então, as pessoas passaram a gostar dele. Você já é uma figura pública, pelo tempo que você está no jornalismo. Mas, pelo contrário, eu sou mal do gênero, as pessoas perguntam onde é Cris. E, na verdade, tem algumas pessoas que as pessoas gostam, as pessoas que não gostam. Tem umas coisas que só as pessoas têm. Não há dinheiro para você, a mina, a mina, a mina é belíssima, uma pessoa boa, mas, ali não cai no gosto. Daquele, às vezes, é por época. Tem tipo de ângulo que as pessoas gostam de um tipo de pessoa, que outros gostam. Isso é muito, isso não é científico, isso. Tem gente que vai, tem gente que faz de coitadinho e depois se esmascara. E, às vezes, tem gente que é coitadinho, mas alguém diz, não é coitadinho que cai com a Beatriz. Mas, este ano foi o melhor ano do BBB. E, olha, que eu gostava muito do grupo. É verdade, uma audiência boa, não é, doutor? É. As pessoas assistiram mesmo, viu? Basta ver os comentários, as pessoas que assistem. Aí dizem, ah, eu não assisto o Big Brother. Mentira, a pessoa assiste do que é dizer. Se não assistem, não assistem. Mas, para falar, não assistem na TV, mas assistem no... Pronto, mas é mesmo. Nos cortes. À noite, eu assisto um filme, mas não sei, tudo está tudo no Instagram. Aquele Google Glass, não sei o que. É, nos cortes. Eles botam miga, tem um miga, não sei o que. Eles botam tudo lá no Instagram aí, entendeu? E tem uma coisa, olha, eu gostava muito daquele, do tempo que tinha, que a Juliette ganhou. Achava aquele maravilhoso. Juliette, né? É, Juliette. É o mesmo do, não é o nome dele? Do Gil do Vigô, né? É, e gostava, como sou mais velho, gostava muito do primeiro, que é do Bambam. Então, gostava do Bambam, mas eu gostava dos outros personagens. Fernando, aquela Tina que batia, que batia a... Tem panela esse ano no TV? Não tem. Ah, não, jogaram roupa. A roupa dele, do Galvita. Aí eu tento imitar, batendo na Beatriz, mas era personagens muito intensos. Beatriz, aquela Beatriz era muito intensa. É o cara que é bom, né? É, o Boninho, ó. É Frei Ribeiro, olha o seu paixão. Que tal? É, você estava com ele na mão, mas esse ano você acertou. Impressionante, que todo dia tinha uma história nova. Todo dia, não era só... É, o que a Beatriz... Porque estava caindo na audiência, lembra? Tava. O que a Beatriz fez no Zuluninho, no dia que ele ia sair, é espetáculo puro. Eu sou fã, sabe de quem também? É do apresentador do Tadeu Schmidt. Eu acho que ele é muito bom. Eu não gostava, mas agora estou gostando. Eu gostei. Desde o Fantástico, ele fazia os cavalinhos. Ele jogou no esporte. Eu sou sempre fã dele. Eu gosto do irmão dele, o Oscar Schmidt. Esse ano deu certo, mas os outros outros eram... Ele é muito espontâneo nas coisas dele. Mas a coisa é certa. Uma coisa é certa. Este ano, tinha personagem para tudo que é gosto. Tinha a estressada da Fernanda, que tinha uma história... Eu lembro que talvez a gente falou sobre o Big Brother, a gente falou da Yasmin, e isso você admira ela. Agora, da verdade, ela desfilou agora com um robô. Foi, não sabia mais. Foi, tem um desfile que ela fez. Depois do Big Brother, no caso. É, que ela fez. Agora o Big Brother bota a carreira da pessoa lá para cima. É, que a FOC Studio, ela veio, ela veio acompanhada de um cão robô, e uma outra trazia, como animal de estimação, um drone. Olha aí. É, então... Qual o prêmio que o Davi ganhou? É de quanto? 3 milhões. Mas ela vai ganhar muito mais, porque... Claro! Ele fez... A Juliette, ela... Ela falou, ela ganhou, não foi? O que aquela mulher ganha fora, por mês, é como se fosse cada um. Mas parece que o caminho dele vai ser o caminho do Gil do Vigor, que é abrir mão da fama imediata para ser, naquele caso, que é ser médico, né? Porque, né, ele vai ter que decidir se vai fazer, ficar fazendo pub, fazendo universidade, ou vai ter que estudar. Ele é muito jovem. Bom, o Mino investiu nisso, o Gil do Vigor, no estúdio. Conseguiu estar se formando agora, em PHD. Ah, bacana. E ele rompiu uma coisa inteira, respeitável. Agora ele está fazendo campanha, não para americano, não. Ele está fazendo campanha para bancos, para... Porque ele dá conselhos econômicos. Olha aí. É. Vitória de um preto. De um preto, de um preto, de Baiana. Nem, nem, nem. O nordestino. Porque, olha, olha, gente. Os nordestinos são muito bons em espetáculo, gente. Coloca Efraim Ribeiro. Eu vou... Isso é... Boninho, ó. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu acho... Eu acho que não teria... E outro, eu não estou aceitando mais velho, não. Os velhos. Houve um tempo, não tinha velho. Não teve, não? Não teve... Não teve um tempo, não tinha velho. Não, mas não teve esse ano, não teve. Não, não tem uma velha, não. Não vai antes, não pode ser mais velho. Mais velho era o cantor, né? O de pagode, meu irmão, dele. Gostava, né? Eu não sei. Até um velho assim. O Rodriguinho, né? É, não tem um velho assim. Tem minha idade, não estou velho, não. É, não é velho. É por isso que eu estou falando, né, velho. Mas antes tinha idoso mesmo. Quarenta anos, não é velho, não. Tinha idoso mesmo. Coloca Efraim Ribeiro e Alisson Pachão. Não é dupla, né? Agora é dupla. Aí eu vi, eu li. Coloca a gente. Coloca aí nos comentários. Você é a favor? Coloca Efraim Ribeiro. Mesmo que não for eu. Você que está aí vendo, assistindo. E Efraim Ribeiro. Que tal? Coloca aí nos comentários. Tchau. Tchau.